Eu vivi Num casulo a sofrer E sofria sem perceber Que havia uma força extra Que me fazia lutar sem parar E eu via um mundo de baixo Me sentia o menor dos menores Impossível pra mim Era crer Que um dia eu pudesse No ar Corboleta de Deus Eu sou No casulo me libertou Vou voar sobre o monte Para chegar em Jerusalém Hoje eu vou Por cima dos mares Eu sou cabeça E não sou cauda Eu sou de cima Não sou de baixo Desde que Cristo me libertou As minhas asas São grandes e coloridas Igualmente hoje É a minha vida Hoje eu vejo Tudo por cima Desde que Cristo me libertou Corboleta de Deus Corboleta de Deus Eu sou Corboleta de Deus O casulo me libertou Vou voar sobre os montes E o mundo além E o mundo além Pra chegar em Jerusalém Corboleta de Deus Corboleta de Deus Eu sou Corboleta de Deus 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 Pra chegar em Jerusalém Vou voar sobre os montes Ir muito além Pra chegar em Jerusalém 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 Pra chegar em Jerusalém